Aproveitei a queda do Banco do Brasil e fiz um novo aporte. Também comprei Taurus, meu preço teto dessas ações e mais novidades na nossa carteira previdenciária. Estou aqui na minha carteira previdenciária. Novamente o meu irmão, ele tem a carteira também, porém esse vídeo é destinado à minha carteira. É um vídeo separado para cada um. Então o meu valor aplicado até agora foi R$ 1.171,00. É uma carteira que eu comecei com vocês. Então todo o valor aplicado é publicamente aqui mostrado. E atualmente o meu valor da carteira está em R$ 1.196,00. Eu tive um leve crescimento. Eu recebi recentemente um pequeno dividendo de R$ 0,19 da Klabin. E do Bradesco eu recebi R$ 0,32,00, que foi líquido R$ 0,27,00 porque era um juros sobre capital próprio que tem um imposto já retido na fonte de 15%. Foi um dividendo minúsculo, só que eu ainda não recebi dividendos ainda na verdade. Foi só esses pequenos dividendos distribuídos. Quando eu ainda não tinha um valor significante na carteira, não que eu ainda tenha, mas eu tinha praticamente quase nada. Agora aqui embaixo eu fiz um aporte em Banco do Brasil. Aproveitei a queda que teve recentemente e comprei a R$ 3,756,00. Hoje está a R$ 38,71,00, então já teve uma valorização de 3%. Eu aportei R$ 488,28, então agora eu estou com R$ 503,00. Então com base nos vídeos passados, onde nós calculamos possivelmente o lucro que o Banco do Brasil puderá pagar, ele está com expectativa de R$ 33,00 a R$ 37,00 bilhões de pagamento. E se o Banco do Brasil bater os R$ 37,00 bilhões esperados de lucro projetado, o seu lucro por ação vai ser de R$ 5,16,00, já que ele tem um payout de 40%. Então dividindo por R$ 37,56,00 vai dar um dividend yield de 13,7%. Mais de 1% ao mês, então está num preço ótimo para a compra. E o meu preço teto atualmente está em R$ 38,00. Então eu comprei perto do meu preço teto, né? Eu coloquei um preço teto mais moderado, porque o Banco do Brasil é uma empresa estatal, então tem o seu risco político. De algum político acabar falando alguma coisa que não deve, ou então passar alguma lei, alguma intervenção que pode afetar no preço. Então ele é muito volátil, então eu quero ter um preço teto e uma margem de segurança muito rígida. Já a outra empresa que eu tenho é a Ariane, né? Comprei 31 ações a R$ 8,00, está R$ 8,59, teve uma valorização de 7,37%. É uma empresa que, segundo os estimativos, vai pagar ótimos dividendos. É uma concorrente da Klabin, né? Ela fabrica embalagens e vende celulose, porém com foco no mercado interno. A outra empresa é o Bradesco, tem 17 ações a R$ 14,09 e está R$ 13,29 hoje. Então eu estou perdendo 5,68%. Porém, no curto prazo, isso não é quase nada. O Bradesco nunca foi visto nessas cotações nos últimos tempos. Ele está passando por um momento ruim e agora é que é hora de você encher o carrinho. Eu comprei somente R$ 200 e poucos, porém eu vou fazer novos aportes futuramente. Já que eu não preciso ter pressa, porque o banco vai demorar alguns anos ainda para se recuperar. Então eu vou montando o meu preço médio ao longo do tempo. E também não perder as oportunidades, por exemplo, de Banco do Brasil, que eu comprei a R$ 37,56. A outra empresa com muito potencial, além de ser uma empresa de crescimento, também é uma empresa que vai pagar muitos dividendos, é a Taurus. Eu comprei 12 ações a R$ 14,31 e está R$ 14,48. Uma valorização leve de 1,19%. E vale ressaltar que se você for analisar a Taurus no cenário microeconômico, ela está numa situação delicada. Até porque se você não sabe, esse governo que entrou agora no Brasil, ele é totalmente anti-armo. Até então, teve uma política de recadastramento, que acabou afetando a compra de armas. Porém, em um cenário macroeconômico, a Taurus, ela vem quebrando recordes e mais recordes lá nos Estados Unidos. E também na Índia, ela vai acabar abrindo uma fábrica. Até porque a mão de obra lá é muito barata, o que acaba compensando muito. Fora o grande número de pessoas também, tem mais de 1 bilhão de pessoas lá. Então é uma empresa com muito potencial e vai pagar ótimos dividendos. Além do mais, a Taurus, ela estava no top 10 das armas mais vendidas nos Estados Unidos. A outra empresa que eu tenho somente 6 ações, porque todo aquele troco que sobra na conta, 10, 11 reais, que não dá pra comprar alguma outra ação, eu compro a Klabin. Meu preço teto pra Klabin é 4 reais, então está abaixo o meu preço teto. Eu vou comprando algumas ações, devagarzinho a galinha vai enchendo papo, como dizem. Então eu já tenho 6 ações e recebi aqueles míseros 19 centavos de dividendos com base nas minhas 3 ações que eu tinha. Mas futuramente eu pretendo aportar na Klabin. Porém, se eu for fazer um aporte, eu vou esperar dar uma caída pra uns 3,70. Já o meu preço teto pra Irani é 9 reais, então está perto do meu preço teto. Porém, eu não aportaria nesse valor, já que ela vai pagar dividendos, então vai acabar dando a descontada no seu preço. E o meu preço teto em Bradesco, basicamente eu nem olho o preço teto, porque ele está numa mínima histórica. Então, qualquer valor que você aportar abaixo dos 14, 13, 15 reais, futuramente vai ser um bom yield de um costo. Já na Taurus, eu procuro buscar sempre o menor preço possível nos últimos tempos. Então, em torno de 15, 16 reais é o meu preço teto. Porém, é 14, 30, 14 reais é um bom momento de entrada. E recentemente o Banco do Brasil, ele anunciou um JCP, juros sobre capital próprio, de 35 centavos. E a Datacom é de 13 do 3 de 2023, então eu vou fazer parte desse pagamento, que vai pagar logo no dia 31. E eu tenho 13 ações a 35 centavos. Eu vou receber incríveis 4,55, que provavelmente, se eu não tiver aportado até lá, eu vou comprar uma ação da Klabin. Então, a minha estratégia é, todos esses micro dividendos que caem na minha conta, eu vou comprando por enquanto o Klabin, que está abaixo do meu preço teto e vou formando cada vez mais ações. Esse realmente é a bola de neve na prática. Os humilhados serão exaltados, né? E agora vai ter outros incríveis dividendos de 8 centavos. E esse dividendo vai ser da Erani, no caso, no dia 7 do 3 da Datacom, e o pagamento vai ser no dia 30 do 3. Eu vou fazer parte dele novamente. E no caso, eu tenho 31 ações da Erani. Vai dar 2,48. Porém, ela anunciou que vai pagar outro dividendo. Só não tem ainda a Datacom estabelecida, então não está no site. No mês 4, ela vai pagar outro dividendo de 38 centavos. Então, 38 centavos mais esse, 18 centavos. Vai dar 46 centavos, vezes 31 ações. Já vai dar um dividendo de 14,26. Então, somados o dividendo do Banco do Brasil e da Erani, eu vou receber 18 centavos já. Então, provavelmente, eu vou comprar ou algumas ações da Klabin ou da Erani. Ou, se eu tiver alguma outra oportunidade, por exemplo, a Taurus, se estiver bem descontada, eu compro uma ação da Taurus e outras incríveis duas ações da Klabin. Então, isso é a bola de neve na prática, meus amigos. Ou então, eu vou chegar assim na corretora e vou falar, manda 4 Klabin para o pai aqui. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Um vídeo simples, curto e prático, porém muito informativo. Claro que esse aporte mensal teve um valor significativo comparado à carteira. Até porque a carteira dele estava em torno de 500 reais e ele fez um aporte de mais de 650 reais, o que é um valor considerável. Então, eu vou dar um spoiler. Daqui algumas semanas vai sair um vídeo da minha carteira, o que vai ser um valor também significativo. Então, se você gostou, deixa um like e se inscreva, porque isso serve de forma positiva para o YouTube recomendar para mais pessoas. E deixa um comentário, porque assim o YouTube identifica que o canal está engajado e recomenda para mais pessoas. E lembrando, sempre tem uma reserva de emergência, que é fundamental para você prosperar na Bolsa de Valores. Qual que é o recomendado para uma reserva de emergência? 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. E lembre-se, não é uma recomendação de investimento. É somente uma análise pessoal nossa. Faça suas próprias análises e conclusões.